Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beis e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você aí de casa. Nahuel Bustos chega ao Brasil pra assinar contrato com São Paulo e o que falta para Nahuel Ferraresi fechar com o Tricolor de vez? Vou te contar todos os detalhes nesse vídeo, Miranda recebe proposta pra deixar o clube e Netflix no São Paulo, pode acontecer essa parceria aí? Fica até o final, não saia por nada que eu te conto tudo isso e muito mais a partir de agora, se você se interessou deixa o like que ajudou muito no crescimento do canal, se inscreva se não for inscrito e ativa o assinar pra receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui desse canal. Mas lembrando antes aí que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, maior e melhor aplicativo de futebol do mundo com informações 100% atualizadas, mercado da bola estralando, boom desliga ao vivo e de graça na OneFootball. Lá no OneFootball, ao vivo e de graça pra você e melhores momentos aí dos jogos do Campeonato Brasileiro também, tudo de graça em um só aplicativo OneFootball. Disponível para Android e iOS, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, clica lá e baixe já, não se esqueça de clicar aqui, roda a vento editor e bora pras notícias. E vamos ao resumão desta quarta-feira, rapaziada, o São Paulo fechou a contratação de Nahuel Bustos e Ferraresi está muito próximo. Carlos Belmonte vendo isso comemorou bastante a montagem do elenco e disse em seu Twitter, Os dias precisavam ter 30 horas, mas seguimos buscando melhorar para o São Paulo, buscando o melhor para o São Paulo. Elenco equilibrado e comprometido sempre é objetivo, com criatividade e muita análise. Vamos por mais, olha só, vamos por mais. Será que vai vir mais reforços além do Bustos e também do Ferraresi? Foi o que eu falei pra vocês no vídeo de ontem. São Paulo está negociando com mais um jogador além de Bustos e Ferraresi. E o Bustos, eu vou te dar mais detalhes já já, tá rapaziada? Fica até o final aí que tem detalhes do acordo com o Bustos, detalhes de salário, de direitos econômicos, tudo. Então fica até o final, beleza? Ah, com a chegada desses dois jogadores, o São Paulo vai chegar a 20 reforços em menos de 2 anos. Todos esses reforços aí na gestão Júlio Cazares. Eu fiz um vídeo no canal secundário, onde eu falo, eu trago pra vocês aí todos os reforços, todas as contratações da gestão Júlio Cazares. Eu vou deixar na tela final desse vídeo, então fica até o final que vai aparecer pra você. É só clicar e você vai conferir lá todas as contratações, as boas, as ruins, porque tem muita contratação ruim. Tudo no vídeo do nosso canal secundário, que é o Redação SPFC. Redação SPFC, tem o link também na descrição do vídeo, se você quiser conferir lá. Se inscreva lá que é muito importante pra gente, tá? Outro sim, o Atlético Paranaense informou que já identificou os RACI. Aqueles RACI que cometeram aqueles gestos absurdos, grotescos, nojentos, no jogo entre o Atlético Paranaense e São Paulo na Arena Baixada no último domingo. Em nota oficial, os paranaenses afirmam o seguinte, abre aspas. O Atlético Paranaense vem a público informar que já identificou todos os torcedores que foram filmados praticando o suposto ato de RACI na partida de domingo contra o São Paulo. O clube já enviou o caso à Câmara de Ética e Disciplina e encaminhará as informações das autoridades competentes para a investigação e eventuais providências necessárias. Gente, essa imagem disso aí é nítida, tem que colocar, eles têm que ser punidos. Não adianta nada identificar, soltar notinha pra lá, notinha pra cá, se não punir, se não prender, se não expor esses caras, colocar câmera na cara desses malucos e o microfone lá e falar, por que que você teve esse ato? Por que que você fez essa palhaçada, esse ato nojento? Por que que você fez? Tem que expor esses vagabundos. E já era, mano. Enquanto não tiver punição, enquanto não tiver punição aqui no Brasil, vai continuar a mesma coisa, a gente vai ficar falando disso aí toda hora e não vai mudar, infelizmente. Enfim, vamos pra próxima notícia, porque isso aqui é indigna, né? O Manchester United segue buscando, tentando a contratação de Anthony, que pertence ao Ajax, mas o Ajax tá irredutante, né, tá irredutível. Na verdade, recusou a oferta de 80 milhões de euros, mais de 400 milhões de reais. Se tivesse aceitado, o São Paulo bolsaria cerca de 70 milhões de reais aí, porque tem 20% de uma futura venda. A diretoria tricolor tá pessimista quanto a receber essa grana e aguarda os desobramentos, mas segue de olho nas movimentações aí. O Ajax tá embaçando a situação, né? E já tem São Paulo e Ceará no estádio do Morumbi, jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Mais uma vez, Morumbi lotado, mais de 49 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. A expectativa é de facilmente o São Paulo passar os 50 mil torcedores no Morumbi hoje, né, rapaziada? Pela quinta vez consecutiva, o São Paulo leva mais de 39 mil pessoas ao estádio do Morumbi. A nossa torcida é a torcida que conduz, é a torcida sensacional. Pro jogo de hoje, o São Paulo vai com o que tem de melhor, sendo empolgados titulares na partida contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro no último jogo, né? Reinaldo e Alisson estão recuperados de lesão, só que só o Reinaldo será relacionado pra essa partida contra o Ceará. O Alisson segue sendo aí poupado e deve voltar na partida contra o Flamengo no próximo sábado também no Morumbi. Assim, os desfalques são Jandrei, Alisson, Patrick, André Anderson, Luan, Abroleda, Caio e Valsi como desfalques. O Ceará também não vive sua melhor fase, não no Campeonato Brasileiro, mas na Sul-Americana está impecável. Os caras estão invictos, oito jogos, oito vitórias, a melhor campanha da história da Copa Sul-Americana, né? Mas é um jogão de bola, tenho certeza disso. Morumbi lotado e tomara que o São Paulo saia vencedor. A experiência de Miranda no futebol espanhol e o fato dele falar o idioma fluentemente, são fatores aí que corroboram pra que o Estudiantes cresça o interesse na contratação de Miranda. Houve até conversa entre as partes e tal, poderia ter rolado o negócio sim, porque o Estudiantes teve um zagueiro que se lesionou, vai ficar fora durante a temporada e viram o Miranda como uma boa possibilidade. Porque na época o Miranda não estava tão bem aqui no São Paulo, estava na reserva e tal, mas a lesão do Arboleda acabou mudando completamente o futuro do Miranda no São Paulo, né? O espaço, ele conseguiu retomar o espaço no São Paulo e agora está no time titular comandado por Rogério Senna e com isso o Miranda recusou a proposta do Estudiantes e ficou no São Paulo. A renovação de contrato com o Zagueiro, o contrato dele termina nesse ano, a renovação ainda não está sendo negociada, deve ser negociada apenas no final dessa temporada, mas quase que o Miranda não foi parar lá na Argentina, hein? E o Nahuel Busto desembarcou ontem na capital paulista, rapaziada. Eu não falei pra vocês que ele ia desembarcar nessa semana, então pra quem fala que esse canal é só caça-clic, só lorota e não sei o que, chupa mais essa aí, chupa mais essa. Quero ver se vocês vêm aqui falar alguma coisa. Dito e feito, como eu já tinha falado adiantado, Nahuel Busto chegaria essa semana no Brasil pra realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor. Ele chegou ontem, já deve estar aí em processo da realização dos exames médicos e tal, assinador do contrato deve acontecer nos próximos dias. Segundo informações que recebemos aí, ele já esteve no CT da Barra Funda hoje, tá rapaziada? Vai realizar os exames médicos, como eu acabei de falar, e será anunciado no máximo até sexta-feira. Busto chega por empréstimo aí com opção de compra fixada em 7 milhões de euros, 45 milhões de reais aí, na verdade 7 milhões de libras, né, 45 milhões de reais na cotação atual. Segundo o Jorge Nicola, o São Paulo pode adquirir apenas 50% desse valor de 7 milhões de libras, tá? O São Paulo pode negociar aí essa possibilidade de pagar metade do valor por metade dos direitos econômicos do atleta. Nicola também afirma que o São Paulo pagará 100% do salário de Busto, já o Globosport.com fala que o São Paulo vai pagar parte dos salários. Agora é só o Júlio Casares e a diretoria vim explicando o que realmente vai acontecer. O empréstimo é de um ano até julho do ano que vem, só que tem possibilidade de renovação até dezembro de 2023, pode acontecer também, tá rapaziada? Na real, o Bustos é do São Paulo, só falta mesmo os exames médicos e a assinatura, a tinta no papel, só falta isso. O Bustos não joga há 45 dias, tá? Mais de um mês, por isso ele não vai chegar igual o Galopo. O Galopo chegou já jogando, o Bustos não. Vai ter um tempo de adaptação e tal, né, pra se recondicionar fisicamente, essas coisas todas aí. Então vai demorar um pouquinho aí pra ele jogar, mas pô, daqui 2, 3 semanas ele deve estar 100% na ativa. Dos últimos 10 jogos, inclusive, lá no Girona, ele fez apenas um jogo como titular, por isso que o Rogério Senna vai ter muita cautela quanto ao Nahuel Bustos. Novo reforço do São Paulo desembarcou, repito, ontem na capital paulista e está muito próximo de ser anunciado como novo reforço oficialmente do São Paulo, tá? Pode ser que aconteça hoje, pode ser que aconteça hoje, mas a probabilidade é que entre amanhã e sexta-feira o anúncio oficial. Mas Bustos é do São Paulo, já falei que o cabeleireiro dele já noticiou, já anunciou. Sobre o Nahuel Ferraresi, o negócio tá encaminhado, mas não tá totalmente fechado. Entre Grupo City e São Paulo, tá tudo acertado e também entre o zagueiro, tá mais ou menos acertado pelo empréstimo também de um ano. Agora tá tudo na mão aí do Ferraresi. Basta o Ferraresi falar o sim que tá tudo certo, porque ele tem aí algumas propostas da Europa ainda. Eu já noticiei isso pra vocês, o André Hernan confirmou a informação que ele tem propostas, ofertas aí de clubes europeus. Mas só que esses clubes europeus aí não valorizariam tanto a imagem dele como jogador e por isso o São Paulo seria a melhor opção dentre esses clubes europeus. Porque o São Paulo é gigante, a gente sabe disso, né rapaziada. Então pode ser que o Bustos, essas propostas não afastem o Ferraresi do São Paulo, tá. Até por isso a diretoria São Paulina tá otimista no desfecho positivo e esse desfecho pode acontecer até sexta-feira, até o final de semana aí, tá rapaziada. De acordo com o jornalista André Pilihau da ESPN, o que falta pro Bustos, não né, pro Ferraresi acertar com o São Paulo é a renovação dele com o Grupo City. Ele tem o contrato acabando com o Grupo City e aí pra ele ser emprestado ao São Paulo, o Grupo City quer que ele renove o contrato com eles pra aí sim liberar por empréstimo junto ao São Paulo. Então falta o Ferraresi aceitar renovar com o Grupo City pra ele fechar totalmente com o São Paulo. Inclusive o Júlio Cazares começou a seguir o Ferraresi no Insta, tá, é um bom indício, né, porque ele também começou a seguir o Bustos, começou a seguir o Galopo e eles chegaram. Então falta só detalhes burocráticos, que aí a gente sabe que tem toda a negociação, Ferraresi muito próximo de São Paulo. E o São Paulo prorrogou por mais um mês o patrocínio com a Roku. O vínculo se encerraria nesse mês, mas foi prorrogado até o mês que vem, dia 13 de setembro, tá. A empresa fez uma avaliação positiva da parceria com o São Paulo, mas agora a prorrogação, por mais um tempo maior ainda com o Tricolor, dependerá da matriz americana, né, que é onde manda tudo ali na Roku. Um fator que pode ter ocasionado a extensão do contrato e não uma renovação por mais tempo, é a possibilidade da Netflix comprar a Roku. Assim poderia acontecer da Netflix patrocinar o São Paulo, né, rapaziada? Poderia acontecer. Então a Netflix tá buscando aí comprar a Roku, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, mas seria top, né. Apesar da Netflix não ser aquela potência toda como foi há 2, 3 anos atrás, ainda continua sendo a maior plataforma de streaming do mundo. Vamos acompanhar essa história até o final aí, então é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhuma atualização do Tricolor do Morumbi. Se essas foram as informações de hoje, se você gostou, deixa o like e se inscreva se não for inscrito, ative a assinar aqui pra receber as notificações de novos vídeos, pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui dentro do canal. E é hoje, vitória 2x0 do Tricolor, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Fui.